E aí, tudo bom? Eu estou passando aqui para saber se você já parou para pensar em quais são os quatro pontos de muito, muito cuidado dentro do Flex. Você usa Flex? Então fica comigo porque você tem que estar atento a isso agora. Bom, quando a gente fala do Flex, o Flex é muito necessário para o nosso negócio. Quem está em São Paulo, grande de São Paulo, tem que usar o Flex. Não tem mais escolha, porque se você não estiver usando, o seu concorrente vai estar usando e fatalmente ele vai se posicionar melhor do que você e muitas vezes, quando a pessoa filtrar, o filtro chega hoje. Então, isso é indiscutível. A eficiência do Flex e a necessidade do uso do Flex é algo que a gente não tem nem que discutir quando a gente olha para o Mercado Livre, beleza? Mas junto com isso a gente tem algumas responsabilidades. Como a gente tem que entregar no mesmo dia, o maior cuidado que a gente tem que ter é em não atrasar. E com isso a gente tem um problema, porque a gente tem que saber gerir as nossas rotas. Porque você faz a ponta final de entrega. Então você tem que conseguir compreender. Aqui duas estratégias para você. Horários de cortes reduzidos no começo, trabalhar com menos pacotes por dia no começo e você vai aumentando isso gradativamente. Uma outra coisa que a gente tem feito muito nos negócios, além de fazer efetivamente dentro dos nossos negócios, é deixar uma região menor, onde você controle mais. O Mercado Livre ampliou as regiões que a gente pode trabalhar, mas não necessariamente eu preciso trabalhar com todas elas. Eu tenho que sempre preservar a entrega no mesmo dia, efetivamente. Quando a gente vai para mais um ponto, é que nem sempre o nosso parceiro dá conta de entregar em todas as regiões, saindo no horário de corte que você setou. Você pode ter mais de um parceiro? Sim. Você tem que buscar parceiros de confiança. Se ele começar a pisar na bola, conversa com ele. Pergunta para ele. Como que está? Por que está atrasando? Qual região que você não faz? É melhor que ele te fale que não faz do que ele falar que faz e não fazer. Esse é um ponto. Um outro ponto que tem sido de muita atenção é o quanto que a gente consegue monetizar vendas acima de R$99. Porque nas vendas acima de R$99, você vai embutir o teu valor de frete grátis. R$20, R$25. Então, além de receber o valorzinho baixinho do Mercado Livre que vem, no caso de uma venda com frete grátis, você fica com aqueles R$20 e poucos. Isso ajuda a pagar a conta das vendas que, por algum motivo, você não conseguiu ficar dentro do valor que o Mercado Livre te passou. Isso é muito necessário. Qual que tem sido a nossa dificuldade? E pensando nisso, aconteceu algo muito legal que eu quero compartilhar com vocês. A dificuldade é que muitos transportadores são informais, ou são efetivamente motoboys, parceiros e etc. E quando está tudo bom, está tudo bem, tudo lindo, é lindo isso. Mas, e se o seu motoboy for roubado? Ah, e se o cara acabou de coletar para levar os seus envios dos flats e ele foi roubado? A gente identificou que muitas empresas não trabalham com o seguro da sua carga. Esse é o primeiro ponto. Ah, mas se ele estiver efetivamente numa entrega já para o cliente final, dá para questionar e bababá? Caramba, seguro. Não fazem seguro. Outro ponto é a rastreabilidade. Ele leva 50 pacotes, será que os 50 foram entregues? Ah, vai ser ali porque eu vou colocar ali que foi entregue. E o outro? O que aconteceu com ele? Então a gente também não tem rastreabilidade por causa desse mercado mais informal. Nós fomos procurados aí há 2, 3 meses atrás, mais ou menos, por uma empresa de logística, super inteligente, os caras que estão lá ali são muito grandes, muito fortes, tá? E eles quiseram modelar um serviço especialmente para o Flex. E a gente ajudou eles nessa consultoria a modelar o serviço do Flex. Então a Mindlog criou um serviço exclusivo para o Flex, que tem rastreio, seguro se você quiser, porque você tem que ter nota fiscal, né? Para poder assegurar alguma coisa. Se você não quiser trabalhar com seguro, você trabalha sem, beleza? Se você quiser seguro, tem seguro na mercadoria, tem rastreio por TMS, porque eles já usavam o TMS na transportadora, tá? Preço super agressivo e um atendimento que vai escalar muito pelos nossos planos, tá? Garantia de entrega efetivamente. O que eu recomendo para você, se você já usa Flex, escute, tá? Entre em contato com eles para poder ouvir. Aqui embaixo tem um formulário, você vai preencher esse formulário e eles vão entrar em contato com você para te dar uma condição especial por ter preenchido o formulário, tá? E eles estão com um preço muito bom e muito agressivo. Então vai lá, aproveita, porque a Black está chegando e a gente tem que ter um parceiro que aguente o volume, aguente a porrada. Se não, as outras dicas, diminuir região e etc, ficam totalmente possíveis. Agora, o que não pode é você, dono do seu negócio, buscando isso, né? Te fazendo entrega. Cara, não faz sentido. Você é o empregador mais caro que poderia existir para o seu negócio. Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti